Vou ficar de pé mesmo que hoje os meninos esqueceram o meu banco, mas daqui a pouco quando eu voltar pra gente conversar, o banquinho já estará aqui. Vamos cumprimentar a nossa blogueira de hoje, que é a Vanessa. Vamos ver se eu acerto o nome dela. Von Sovis. Aceitei isso? É bem certinho. Estreinei antes de conversar. Seja bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Adorei o tema, maquiagem pro Natal. Vocês sabem que quando a gente tem o talento e as explicações das nossas blogueiras, fica tudo muito mais fácil e com certeza você vai conseguir combinar essa pele, esse olho, pro Natal que tá próximo, né? Com certeza. Vou fazer o seguinte, vou deixar o espaço todo pra você. Daqui a pouquinho a gente conversa, o pessoal vai mandar dúvida, arroba a cara, underline, minhoto. Hoje a Vanessa vai responder aí, se vocês tiverem dúvidas de pele, dos olhos, do tipo de maquiagem, mandem bala. As blogueiras sabem tudo e fazem o nosso sucesso. O espaço é todo seu. Seja bem-vinda. Obrigada. Então vamos começar. Primeiramente, eu vou começar aplicando na minha pálpebra um primer. O primer serve pra fixar a sombra e pra deixar mais pigmentada. Eu vou aplicar até a minha sobrancelha, dando leves batidinhas com o dedo mesmo. E vou aplicar aqui embaixo também, no meu olho, porque eu vou aplicar uma sombra aqui. Ela tem que ficar bem pigmentada, bem aparente. Então eu apliquei aqui. Agora eu vou fazer uma coisa muito importante na maquiagem, que eu vou iluminar abaixo da minha sobrancelha. Com uma sombra branquinha mesmo, eu vou dar uma iluminada aqui abaixo da minha sobrancelha. Não vou deixar muito marcada, é só pra dar um toque mesmo. Isso aqui na foto fica bem bonito, aparece bem. Agora eu vou aplicar a minha sombra azul. Como eu falei, eu vou fugir um pouco do clássico do Natal, que é sempre dourado e preto ou dourado e marrom. Eu vou mostrar que fica bonito você aplicar uma sombra colorida. Então eu vou usar um azul, um azul metálico. E vou aplicar em toda a minha pálpebra. Eu escolhi o azul porque ele tá bem alto agora, no verão. Mas fica bonito também você usar um verde. Também combina bem pro Natal. Então eu apliquei em toda a pálpebra. Até o ossinho do côncavo. Agora, eu vou aplicar um marrom. Um marronzinho assim, ele é mais clarinho. E eu vou fazer o meu canto externo com esse marrom. Olha, vai fazendo um vezinho. Olha, marca bem. Pode ser até um pincel de esponjinha pra marcar ou com o dedo mesmo. E agora eu vou pegar um pincel mais macio, mais fofinho. E eu vou dar uma esfumada aqui. O bonito da maquiagem é esfumar bem. Maquiagem marcada não é muito legal. Então esfuma bem. Você consegue esfumar com o dedo também, mas... Aí é um pouquinho mais complicado. Olha, deixa bem esfumado. Agora eu vou pegar um dourado. Pra ficar bem a cara do Natal. Vou pegar um douradinho. Esse aqui. E vou aplicar com o dedo mesmo. Aqui na metade da minha pálpebra. Olha, aplica desde o canto externo. E já vai dando uma esfumada com o azul com o dedo mesmo. Aí. Agora eu vou pegar um pincel mais fininho. Pode ser até um pincel de boca. E vou aplicar o mesmo dourado. Aqui nessa região aqui. Embaixo dos meus olhos. Fazer um traço bem fininho. Com esse dourado. Pronto. Se cair algum farelinho, só dar uma passadinha com o pincel. Pincel de pó pode ser. Que limpa tudo. Eu não vou aplicar o delineador. Porque muita gente em casa não sabe aplicar o delineador. Tem dificuldade. Então eu só passei bastante máscara de cílios. Aqui nos meus cílios superiores. Fiquei bastante camadas. E vou aplicar também aqui nos cílios inferiores. Com cuidado pra não borrar. Agora eu vou fazer um contorno. Pra afinar o rosto. Então eu vou pegar um blush assim mais... Mais cobre. Mais marrom. E vou fazer um biquinho de face. E vou aplicar bem na linha que pega aqui do biquinho. Olha. Olha. Apliquei ali. Bem esfumado. Não deixa nada marcado. Agora. Eu vou aplicar um blush. Um blush mais rosado. Em cima. Desse contorno aqui. Dá um sorrisinho. E aplica aqui. Bem esfumado. E agora uma outra dica bem legal também. Que fica muito bonito em foto. É aplicar o iluminador. Aqui nessa região aqui do rosto. Que é um pó iluminador. Bem fácil de se encontrar. Olha. Eu dou uma batidinha aqui com o pincel. Dá pra puxar um pouco aqui pra cima também. Isso aqui aparece bem na foto. Fica bem bonito. Deixa a pele bem iluminada pro Natal. E nos lábios. Eu vou aplicar um batom nude. Eu vou aplicar um batom nude. Porque como o olho tá bem carregado. Na boca eu vou... Vou deixar mais nude. Mas isso aí vai de cada pessoa. Tem gente que gosta de carregar nos olhos e na boca. Vai de gosto. Então é isso. Maquiagem tá pronta. É bem fácil. Êêêê. Linda. Ficou muito legal. Será que meninos eu preciso do meu banquinho agora? Eu só posso ficar um minutinho do lado dela. Pra fazer aí duas perguntinhas. Deixa eu ver como ficou. Ficou lindo. Olha. Explorou muito as cores. Cara de verão. E ao mesmo tempo chique pro Natal. Chique pro Natal. Pode ser tanto pro almoço. Quanto pra noite de Natal. Quanto pra noite. Se quiser na noite. Dá pra passar o delineador. Que ele fica mais cara de noite. Mais glamuroso. Dá pra de repente passar um pouquinho mais de máscara de cílios. Isso. Ou o delineador. Ou fazer um cantinho mais preto. Deixar o olho um pouco mais escuro. Que fica legal. Pro dia é legal deixar mais clarinho assim. Sem o delineador. Sem lápis preto. Pode entrar, Maqui. Entra aqui. Eles têm vergonha de aparecer. Eles vão largando do caminho, Paqui. Vou sentar altinha. Oi, diretora Diga. Desculpa, não te ouvi. Ah, então tá. Vou fazer o seguinte. Vou fazer umas perguntinhas. Enquanto o diretor depois termina de me dar aqui. As minhas instruções. Mas chegaram umas perguntas muito legais. Eu separei uma aqui. Deixa eu encontrá-la. Peraí, peraí. De quem era. Agora eu não vou achar de quem era. Mas um beijo pra você que mandou. Ela disse o seguinte. O que fazer quando a sombra cai abaixo dos olhos e fica aqui e mancha e fica aquele horror? Boa pergunta. Como a gente tira? Tem várias maneiras de tirar. Como eu falei, como a minha caiu um pouquinho, eu peguei um pincel de pó, assim, que é um pincel mais fofinho, e passei. A minha saiu. Quando não sai, você pode pegar um pouquinho de base, bem pouquinho de base, e dar umas batidinhas aqui no olho que vai sair a sombra. Tá. Outro modo também que eu não costumo usar, eu costumo usar esse da base mesmo, que sempre resolve pra mim. É você pegar com um pincel de pó e pegar o pó compacto e acumular bem aqui embaixo do olho, que aí quando cair a sombra, depois só retira o excesso, sai o pó, sai a sombra junto que caiu. Ah, entendi. Então, tem várias maneiras. Se não sair só com o pincel, dá pra passar a base, ou fazer antes, assim, de passar o pó, antes de fazer o olho, que dá certo também. Eu prefiro essa técnica. Do pó? De fazer os olhos antes da pele. Ah, sim, dá pra fazer isso também. Eu prefiro, eu me sinto mais segura. É uma boa, né? É. Olha, chegou mais uma pergunta que é da Letícia. Letícia Santos, um beijo pra você. Meu nariz é meio gordinho, tem alguma técnica de afinar ele com a maquiagem? Tem, sim. E aí, a mesma coisa que eu fiz aqui nas bocheças, pra afinar o rosto, você pega o mesmo blush, que é um blush assim, mais marronzinho, aí você pega com um pincel assim, pode ser um pincel de olho, de esfumar assim, mais gordinho, aí você pega e passa aqui dos lados do nariz, assim, aqui assim, bem esfumadinho, pode ser sombra marrom também, mas não pode deixar marcado. Então, passa bem aqui, assim, bem esfumadinho. Aham. Aí, se você quiser, dá pra pegar o pó iluminador e aplicar aqui no meio do nariz também, vai resolver. E fica perfeito. Fica perfeito. Afina. Afina. E fica legal. Eu não fiz assim, porque o meu nariz já é bem fino, então se eu passo, daí não fica legal. Aí você fica sem nariz, praticamente. Aí eu fico sem nariz. Não, mas tá linda assim. Obrigada. Eu quero te agradecer. Eu que agradeço. A Vanessa é uma simpatia pessoalmente, lindíssima. Você é modelo? Não, não sou modelo. Não? Você tem a altura perfeita, o rosto maravilhoso, corpo, cabelo. Ó, eu ia ser modelo. Obrigada. Mas pra você acessar os vídeos e todo o talento, todas as dicas da Vanessa Von Zobbs, eu vou passar o site pra vocês. É o www.vanessa.comv e dois S's. Agora eu vou soletrar o sobrenome. Vanessa Von Zobbs, blogueira e hoje falou sobre a maquiagem de Natal.